Easter Eggs e referências em game são fodas, né não, Jão? Então, esse é um assunto que a gente gosta muito, por isso resolvemos trazer mais um vídeo que fala sobre o assunto. E hoje, vamos mostrar alguns desses easter eggs contidos na beta do game, Tom Clancy's The Division. Então, chaco nós! Dentro do hospital, em cima de uma das mesas, há um óculos trilhante de visão noturna. Essa é uma clara referência a Splinter Cell, outra franquia da Ubisoft. Há também outra referência bem legal ao filme de 2015, Perdido em Marte, com o Matt Damon. Na esquina da rua 31 com a 7ª avenida, pode ser encontrado um par de nunchakos, ao lado de uma caixa de pizza. Esta é uma bela referência ao Michelangelo, a tartaruga que usa os nunchakos como sua assinatura. Da hora, né? E por fim, o easter egg mais da hora encontrado até agora nessa open beta. Visite a área de Chelsea para encontrar um easter egg que faz referência ao filme Shown of the Dead, de 2004. Chamado aqui no Brasil pelo nome que tem tudo a ver, de todo mundo quase morto. Sé que é um pique no Iso, eu vou. A sortem exemplo. O que é uma bela errada? Em Blairão, você pode encontrar um pique no Iso. Em E aíde! Manda, gente. Vamos no encontrar. Estamos mortos. Rápido, por aqui. O que? Salta, as vallas. O que pasa, Deborah, nunca has tomado um atojo? Viu? O que que eu disse? O Winchester fica ali, ó. Ali onde? Logo ali. Ali, depois dessas vinte cercas? Qual é o problema, hein, David? Nunca pegou um atalho antes? Bom, por hoje é isso. A gente se vê em um próximo vídeo com mais referências e easter eggs. Deixe seu like e comentário. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Cândal e seu equipe estão bem. Nenhum herido. Esse é um bom começo, agente. Me veria encantado cubrir tua espalda ali, mas acho que facemos um bom equipe ainda assim. Quando viremos à base, falaremos com Cândal e veremos o que pode fazer por nós.